Aqui, a participação de vocês hoje vai ser fundamental, porque a gente vai trabalhar, enfim, a partir do comentário de vocês, as experiências, as dúvidas, né, enfim, nos momentos que eu não tiver, eu vou, fique responsável por isso, nos momentos que eu não estiver falando, eu vou anotar e organizar todas as questões, e depois, né, da aula de hoje, da aula de quarta, eu e a Lorena, a gente vai organizar essas questões, a gente vai produzir um relatório final, que vai ser entregue ao CEP-Fefeleste, para uma reflexão, né, interna do CEP e para futuros eventos, né, tanto do CEP quanto os nossos aqui, né, eu acho que esse é um primeiro evento, é, talvez, dependendo de hoje, a gente faça mais, é, gostaria de agradecer também a Lorena, né, colega de orientação, que, enfim, desde o início se prontificou a colaborar com a gente, a fazer esse curso, é, a Lorena, enfim, tem muita proximidade, experiência, né, com os debates que envolvem ética e pesquisa para antropologia, né, enfim, além de saber muito bem navegar pela Plataforma Brasil, que vai ser a segunda aula, é, enfim, também gostaria de agradecer a professora Ana Lúcia, que é a coordenadora do CEP-Fefeleste, que se prontificou assim que soube do curso, da nossa iniciativa de participar como debatedora, né, é, esse curso, ele foi pensado como uma primeira atividade de estímulo, enfim, para a gente, alunos do PPGAS, pensarmos e discutirmos ética em pesquisa para antropologia, é, enfim, nosso objetivo hoje aqui é, primeiro, né, é, pensar em primeiro plano as especificidades desse campo de conhecimento, né, da antropologia e seus modos de conduzir pesquisas, né, para assim a gente conseguir refletir, é, desenvolver reflexões e questões que envolvem os comitês de ética e a submissão dos nossos projetos nessas instâncias. é, enfim, é, enfim, essa iniciativa é mais para pensar, né, é um primeiro espaço para a gente conversar, né, sobre ética em pesquisa, é, trocando nossas experiências de pesquisa, né, então é muito importante vocês falarem, é, pensando tanto nos riscos oferecidos, né, tanto nos riscos, né, pelas nossas investigações, quanto pelos benefícios e nas formas de devolutiva à comunidade. É, essa iniciativa, ela veio tanto da minha experiência, né, de pesquisa lidando com o campo sensível e minado, o que me fez perceber que a necessidade tanto de produzir um termo de consentimento livre e esclarecido, quanto de discutir, teoricamente, essas questões éticas, morais e políticas que envolvem as relações entre etnógrafos, interlocutoras, colaboradores de pesquisa, e essa iniciativa também parte da minha experiência como representante de SENTE, né, após enviar um conjunto de e-mails divulgando a páginas dos eventos do CEPF e FELESTE, né, e de perceber o quanto que essa discussão em termos gerais, assim, pensando em ético em geral, né, está pouco disseminada nos espaços que fazem parte da nossa formação, né, tanto nas disciplinas, quanto nos nossos grupos de estudos, né, de orientação, enfim, eu achei que, né, esse espaço, esse formato, né, fosse um espaço mais íntimo e convidativo para a gente estabelecer uma primeira conversa e pensando nessas especificidades dentro da antropologia. Então, vou passar a palavra para a Lorena, que daí ela vai começar a trazer alguns pontos das resoluções para a gente começar essa conversa e logo em seguida, não sei se a Ana Lúcia vai querer falar alguma coisa, mas enfim, vocês podem ir falando alguma coisa aqui no chat, ou mesmo abrir para a fala, vocês podem erguer a mãozinha aqui, que a gente vai direcionando em ordem, tá bom? Obrigada. Gente, boa tarde. Eu pensei nessa, né, nessa primeira fala em me apresentar, eu acho que eu não conheço a maioria de vocês, e depois eu vou passar para a professora Ana Lúcia, né, que já fez uma fala inicial, já já faço. Então, quando a Ana, a gente começou a pensar, né, essa questão de ética, foi, eu tinha acabado de entrar, eu estou como pós-doc ainda da professora Luísa Almeida, agora na professora Leste, eu tinha acabado de entrar lá e a Ana, a gente estava conversando muito sobre essas questões no grupo, né, da professora Luísa, e eu estava também, né, como eu tinha acabado de entrar no ano passado no pós-doc, que eu também tinha que mandar o meu próprio projeto para o CEP, e eu, enfim, estava nesse processo de produzir, e a gente fez esse formato, que é bem parecido com esse que a gente está fazendo agora, no grupo da professora Luísa. E aí, a gente achou que foi muito bom, assim, a, acho que o resultado, né, que eu trouxe várias questões, assim, a minha experiência com o CEP não veio do pós-doc, veio desde o doutorado, né, eu já tinha submetido, na minha época do doutorado, foi obrigatória a submissão, eu até gostaria de contar um pouco para vocês, para vocês entenderem também de onde vem a minha experiência com o CEP, mas tudo começou com essa reunião, né, no grupo da professora Luísa, que a gente fez exatamente, a ideia era socializar os projetos, conversar um pouco sobre o CEP e aproveitar um pouco porque eu tinha tido uma experiência prévia, para a gente poder fazer junto, construir junto esse processo de pensar ética para submeter projetos a comitês de ética e também passar pela plataforma Brasil. Então, a parte também foi essa de, ai, vamos esclarecer, né, os passos, o que a gente tem que produzir antes para entrar na plataforma, pensar no projeto e etc. Eu acho que só para localizar um pouco, né, assim, eu, essa vez que eu passei agora aqui na CEP foi a segunda vez que eu passei pelo comitê de ética, né, a minha pesquisa de doutorado que eu desenvolvi na Unicamp, ela passou também por comitê de ética, e essa foi a minha, lá na Unicamp foi a minha primeira experiência, né, eu entrei em 2016 no doutorado em ciências sociais da Unicamp e eu fui orientada pelo professor Marco Monteiro. E na época que eu entrei, esse debate de, ai, vai ter um CEP aqui para a humanidade, as pessoas vão precisar submeter esses projetos, né, sobretudo quem está trabalhando diretamente com pessoas, então, isso já era uma discussão em 2016, bem no começo do ano quando eu entrei, e eu tive uma sorte muito grande, porque o professor Marco, na época, ele estava compondo a mesa de discussão sobre uma, um comitê específico para a humanidade, né, porque não tinha na época, e a gente estava nesse processo todo de montar esse comitê, e o meu orientador, na época, estava participando do comitê, e ele, assim que eu entrei, não era obrigatório, mas ele me disse, vamos passar pelo comitê de ética, vamos preparar todo o projeto, e eu fiz todo esse processo bem no começo mesmo do doutorado, né, no primeiro semestre eu já estava com o projeto pronto, e eu não passei por um comitê de ética em humanidades, inicialmente, eu passei por um comitê de ética misto, o que foi uma experiência que foi desafiadora, mas foi muito boa, porque eu entendi um pouco da lógica para além dos comitês de ética só em humanidades, né, eu peguei primeiro essa comissão mista, né, o meu projeto, esse primeiro vez que eu passei, o meu projeto foi enviado e depois ele voltou outras duas vezes, com pedidos, né, de ajustes nas questões éticas, ajustes no termo, exatamente porque era uma comissão mista, então algumas coisas que me pediram, provavelmente hoje, como experiência, por exemplo, de passar por um comitê de ética só, especificamente em humanidades, já não foi pedido, porque já é um comitê voltado, né, para as pesquisas com pessoas em humanidades, mas foi uma experiência muito importante, porque eu aprendi a navegar muito pela plataforma Brasil, porque eu tive que fazer várias submissões e, enfim, reproduzir novamente os documentos, então eu achei um modelo que fazia sentido para uma comissão mista e que fez sentido também para essa experiência agora, uma comissão de humanidades, e também entender como fazer essa carta de resposta ao CEP, como refazer, né, as partes do projeto que foram necessárias, então toda essa bagagem, eu fui passando junto com o meu orientador, que também na época já conhecia bem os trâmites do CEP, eu aprendi bastante coisa e eu acho que eu fui uma das primeiras pessoas a passar por comitê de ética na Unicamp e depois a obrigatoriedade, e lá na Unicamp também, assim que eu passei pelo comitê, lá a gente teve também algumas reuniões, assim, com colegas para a gente socializar as questões sobre ética, como passar pela plataforma Brasil, como passar pelo comitê, então, assim, lá também eu já tive uma experiência de fazer uma espécie de mini curso, né, de socializar as questões, e aqui agora na Ficha Leste foi a segunda vez, né, e agora com o projeto que passou, eu passei o projeto só uma vez, porque eu resubmetei, então meu projeto só entrou e passou, e aí foi uma questão que a gente viu, bom, pelo menos a parte básica, né, as questões específicas, eu entendo que é diretamente, consegue a professora, você vai ajudar a gente aqui em questões que são mais específicas, que aí eu não tenho mesmo experiência mas do ponto de vista geral eu consigo navegar bem pelas questões de produção mais formais, mas também do ponto de vista das discussões que eu acabei me envolvendo muito com elas desde o doutorado para pensar como produzir uma sessão de ética no projeto enfim, a minha experiência vem daí, não é tão vasta mas a gente conta felizmente com a colaboração da professora Danúcia eu até agradeço muitíssimo ela ter vindo porque muitas questões eu acho que vão aparecer ela vai poder esclarecer muito melhor mas eu acho que do ponto de vista geral pensando que a ideia me dá era ter um momento para a gente socializar as nossas dúvidas e também trazer algumas reflexões que a gente já fez lá no grupo do professor Eloísa mas também juntas, eu e Ana conversando e ver se isso na medida que isso também ressoar para vocês então acho que a gente espera que essas duas aulas elas sejam bastante úteis para todo mundo e para a gente pensar do ponto de vista geral também para quem não vai submeter necessariamente para o comitê mas que já está desenvolvendo a pesquisa e quer pensar a parte ética ou que em projetos futuros vão submeter eu acho que é só essa apresentação que eu queria fazer eu acho que a medida que eu trouxe até preparei um slide e tal daqui a pouco eu compartilho com vocês e aí eu trago alguns exemplos eu vou a partir da minha pesquisa ou da minha outra anterior pesquisa também para a gente ir ilustrando alguns pontos mas eu gostaria de passar um pouco agora para a professora Ana Lúcia apenas para que ela faça essa introdução junto com a gente enfim, se coloca um pouquinho aqui Obrigada Lorena, Ana Carolina muito bom saber desse interesse e excelente a iniciativa de vocês de promover esse debate porque a ética em pesquisa com seres humanos que é diferente da ética em pesquisa em seres humanos ela é muito nova no contexto brasileiro a gente pode depois discutir melhor isso a resolução do sistema que coordena todo esse procedimento de submissão de projetos avaliação pareceres devolutivas é um sistema totalmente submetido ao Ministério da Saúde porque foi assim que surgiu no mundo o debate sobre ética em pesquisa e justamente ética em pesquisa em seres humanos ou seja foi na área da saúde depois da tragédia do holocausto dos horrores da Segunda Guerra Mundial em que pesquisas invadiram corpos humanos principalmente corpos judeus foram pesquisas atrozes com pessoas vivas para saber os limiares de dores experimentos de toda a ordem aquilo suscitou portanto no início dos anos 50 do século passado um debate fundamental do qual surgiu a bioética e durante muitas décadas foi de fato a área da saúde que teve protagonismo absoluto na discussão da ética em pesquisa à medida que as áreas de humanas e que a gente chama de ciências humanas e sociais foram também sendo alvo de críticas de debates e tendo que submeter também projetos a esse sistema esbarrando nas questões da saúde que não contemplam as nossas questões surgiu todo um movimento importante especialmente de algumas associações científicas como a ABA Associação Brasileira de Antropologia no interior desse sistema que se chama CEP-CONEP CEP é Comitê de Ética em Pesquisa e a CONEP é a Comissão Nacional de Ética em Pesquisa então há muitos anos que colegas como Luiz Fernando Dias Duarte do Museu Nacional no Rio a professora Suntia Sarte da Unifesp professora Cláudia Fonseca da URGS todas e todos antropólogos vem se dedicando a debater as especificidades da ética em pesquisa em ciências humanas e sociais e em antropologia em particular então vejam que é uma história que apesar de ser recente 1950 pra cá são 70 anos e no caso das ciências humanas e sociais 1990 pra cá apesar de ser recente tudo isso já há um saber acumulado bastante significativo há muitos textos produzidos não só por esses três colegas que eu mencionei como vários outros a professora Débora Diniz tem uma obra importantíssima sobre ética em pesquisa enfim isso só pra citar antropólogas e antropólogos então eu acho que essa iniciativa de vocês é fundamental porque tudo isso ainda circula muito mal circula muito pouco pouquíssimas pessoas sabem se tem ou não que pedir autorização pra esse sistema CEP e Conep ao entrarem num mestrado num doutorado mesmo numa iniciação científica num pós-doc isso isso não é enfim nada ruim perdão não é não é um defeito de ninguém melhor dizendo né porque de fato é tudo muito recente as informações ainda não circulam o suficiente não há disciplinas né nas grades de graduação e pós-graduação dedicadas a esse tema o tema entra assim na de carona quando se discute métodos e técnicas de pesquisa e olha lá né a depender de quem leciona então eu queria só parabenizar dizer pra vocês que eu desde que eu fui presidente da da comissão de ética perdão da comissão de pesquisa da FEFE LESH eu já me preocupava muito com essa questão né isso foi lá em 2010 2012 quer dizer nem existia a resolução que em 2016 resultou de todo esse empenho de antropólogas e antropólogos pra determinar especificidades da nossa área tá portanto é de 2016 vejam como é recente né uma resolução que deve nos guiar que é acho que tanto a Ana Carolina quanto a Lorena sugeriram que vocês lessem né senão eu sugiro fortemente porque sem isso não dá pra discutir tem que ler né não é uma resolução longa não tem termos jurídicos complicados é resultado de um trabalho de antropólogas e antropólogos no interior do sistema CEP-Conep tá então tudo isso é muito recente a gente tem que conhecer eu mesma como eu disse né comecei a me preocupar com isso há muito mais tempo por razões de interesse pessoal por eu gostar muito de lecionar métodos e técnicas de pesquisa mas eu fui aprendendo muita coisa coisa que inclusive foi surgindo nesse cenário todo e desde 2019 do final de 2019 foi inaugurado um CEP um dos cinco ou seis do Brasil salvo engano exclusivamente voltado para ciências humanas e sociais são pouquíssimos os comitês de ética no Brasil constituídos e voltados especificamente para ciências humanas e sociais que portanto vão muito além da antropologia né englobam todas as áreas de humanidades passando inclusive por comunicações e artes arquitetura e urbanismo pedagogia tudo isso chega né a um CEP de ciências humanas e sociais quer dizer então desde 2019 a gente tem esse CEP ele começou a funcionar a partir de março de 2020 portanto foi um ano de burocracias de trâmites de muito empenho para que ele se constituísse ele é interdisciplinar depois não sei se Ana Carolina e Lorena previram né mostrar a página do CEP no site da Fefeleche mas ali é só vocês colocarem no Google num site de busca né CEP CEP Fefeleche vocês vão encontrar a página do CEP quem faz parte dele mas são colegas de várias áreas da Fefeleche né que tem 11 cursos de graduação sem contar os 20 e tantos programas de pós mas nós também temos colegas da Faculdade de Direito da Medicina Social agora vamos receber novos colegas da Faculdade de Educação então é um CEP que na área de Humanidades tem que ser bastante interdisciplinar o que é super legal né então acho que como primeiro panorama é isso eu fico à disposição hoje eu tô aqui mais pra acompanhar ouvir e na medida das minhas possibilidades esclarecer dúvidas que eu também tô aprendendo o tempo todo né é isso gente obrigada obrigada pelo convite Ana e Lorena obrigada professora Ana Lúcia por essa introdução né foi uma ótima introdução pra gente entender um pouco esse panorama né de como que surgiu o CEP o CEP da própria FEC Leste e todo esse debate né que ainda tem construção sobre as nós né nossas pesquisas de antropologia passarem por um comitê de ética passarem né a ser submetidos aí na plataforma Brasil e aí gente eu vou compartilhar com vocês então a tela eu tinha pensado de trazer algumas questões iniciais acho que até também pra gente passar aí alguns pontos da resolução a Ana mandou aí no chat o site do CEP e também mandou o link pra resolução lá no site do CEP tem também o link pra resolução e tem também o manual do pesquisador pra ter essa plataforma Brasil que é um manual muito ótimo muito bem feito muito completo então pra quem vai submeter realmente na plataforma o manual ele é ajuda totalmente assim ele vale super a pena acessar e lá também tem vários recursos de bibliografia no próprio site do CEP da Ficeleste pra mais quem quiser ler mais coisas eu acho que só completando também o que a professora Ana do Sul tinha trazido a AVA produziu duas coletâneas uma de 2014 e outra agora de 2013 discutindo ética em pesquisa a gente sugeriu a de 2013 também como material bibliográfico mas eu tenho ambas as coletâneas completas então a gente pode disponibilizar também pra que vocês tenham acesso a esse material são coletâneas muito interessantes muito importantes tem textos muito legais e a gente também sugeriria que quem tiver interesse em se aprofundar mais que acessasse as coletâneas e pudesse ler algum dos textos delas a gente leu com conjunto o Iana e lá também a professora leu o texto da Guita da coletânea de 2004 mas a coletânea de 2013 ela atualiza várias questões então ela também é bastante interessante e aí a gente tenta disponibilizar pelo Drive as duas mas eu acho que facilmente vocês conseguem também fazer o download pela internet mas a gente também vai disponibilizar eu vou só compartilhar então com vocês a gente eu tinha preparado uma apresentaçãozinha pelo menos para introduzir algumas questões eu não vou demorar muito porque a gente quer ouvir também vocês e as dúvidas e as questões mas quando a gente pensou um pouco nesse formato de mini curso a gente tinha eu e o Iana fizemos algumas reuniões a gente tinha levantado algumas questões que para a gente ficou saliente nesse debate sobre ética infelizmente pessoal eu não vou ver vocês por causa do compartilhamento de tela mas se alguma coisa precisar falar aí eu se digitem a Ana me chama atenção aqui e eu paro de falar eu interrompo mas aí vocês me avisem por favor por causa do compartilhamento aqui eu acredito que vocês estão vendo aí os slides está tudo certinho tudo certo se precisar interromper então vocês me interrompam e aí eu aqui a gente eu pensei nesses slides eles são curtinhos mesmo são alguns pontos principais e aí a gente o que a gente partiu do pressuposto é esse primeiro ponto de que a própria antropologia é um campo reflexivo e de que é um pressuposto para a gente quando a gente começa a desenvolver qualquer tipo de pesquisa acho que a gente tem que pensar no nosso posicionamento em campo e que a gente precisa entender que impactos que a gente vai ter com as pessoas que a gente investiga ou com os grupos se forem grupos maiores que também essa nossa posição social na hora de entrar em campamento é muito importante mas a gente entende que independentemente da gente já fazer todo esse processo reflexivo durante a pesquisa antes do pesquisa depois da pesquisa no tratamento dos dados em todos os momentos a gente está fazendo essa reflexão mas a gente entende que esse momento de sentar e pensar bem especificamente nas questões éticas em como que a gente pode prever alguns riscos ou ver o que pode ser de benefício e sistematizar isso numa sessão de ética do nosso trabalho isso é muito importante porque a gente já vai a campo munido de uma reflexão que é prévia e que já vai ajudar a gente a fazer essas reflexões que são processuais mesmo porque a gente entende que a ética ela é um processo a gente vai ter momentos distintos em que esse processo ele vai ocorrer mas que esse momento anterior que é isso de pensar o projeto ou de pensar como que a gente vai entrar em campo e mesmo para quem for submeter mesmo para o CEP de criar essa sistematização de que tipo de protocolos éticos a gente está pensando em fazer para nossas pesquisas então apesar de toda a reflexividade que a gente tem que a gente se empenha em ter todo o nosso processo de pesquisa é importante dedicar um tempo e acho que é um espaço mesmo dentro do nosso projeto e também dentro da nossa escrita a sistematizar essas garantias éticas e aí essas garantias a gente coloca que essa formalização em forma de texto em forma dessa reflexão breve inicial ela é muito importante também ser passada para as pessoas que vão fazer parte da nossa pesquisa de modo que as pessoas vão ter um documento ou pelo menos vão ter acesso a essas garantias éticas que a gente já elaborou previamente de uma forma muito mais sistematizada de uma forma que elas vão conseguir entender quais são as garantias que elas tenham participado dos nossos estudos então essa formalização inicial que também serve para submissão que é a parte mais prática ela também é muito importante para a gente socializar com as pessoas que estão nos nossos campos e aí a gente coloca essa questão mas pelo fato de a gente acreditar que muitas vezes essa questão de escrever uma parte meter uma parte de ética no projeto e mesmo escrever essa parte para submeter o projeto muitas vezes isso parece bastante alheio ao nosso campo e uma coisa que vem muito mais como uma formalidade e muito menos como parte da nossa própria reflexão parte do nosso próprio campo parte da nossa própria pesquisa então em muitas ocasiões isso aparece como uma exigência às vezes uma burocracia mas que a gente entende que para além da parte burocrática que de fato ela existe a gente precisa dessa reflexão exatamente para a gente construir o nosso campo e aí a gente trata a ética não como um protocolo fixo um protocolo estante mas como um protocolo que ele é processual que ele vai ter que ser atualizado mesmo ao longo da pesquisa e que ele também parte da relação com as pessoas porque a gente estabelece uma série de protocolos e aí a gente vai se relacionar com as pessoas e esses protocolos eles vão necessariamente ser repensados mas é importante que a gente pense neles em primeiro lugar exatamente para que a gente possa entender em que medida a gente tem que desenvolver outros protocolos ou que a gente tem que melhorar os protocolos que a gente já desenvolveu acho que só em relação a isso eu queria trazer para vocês um exemplo eu vou trazer exemplo da minha própria pesquisa porque eu acho que é o que eu tenho mais contato eu também não vou falar de pesquisa de colegas que não é acho que não é a questão mas eu vou trazer então a parte da minha própria experiência dentro dessa pesquisa e com relação a essa questão de pensar ética como processo e relação quando eu propus esse projeto agora do Pazoc eu tenho pesquisado pessoas que comercializam sexo por meio de plataformas digitais desde o doutorado e agora essa pesquisa de Pazoc é uma extensão dessa pesquisa que hoje é parte eu tinha desenvolvido no doutorado e eu tenho trabalhado com plataformas agora que estão na moda eu tenho trabalhado com OnlyFans e a nossa OnlyFans brasileira que chama Privacy e aí quando eu fui estabelecer esses protocolos éticos assim que o meu o meu projeto na FAPES foi aprovado eu e a professora Luísa começamos a pensar nessa questão da submissão para o comitê de ética porque eu já tinha já via como muito necessário eu acho que vale a pena dizer que no Brasil eu ainda não tenho visto isso mas para a submissão de muitas coisas de muitas propostas no exterior esse protocolinho que a gente recebe do CEP ele é importante sobretudo para a submissão em revista então eu já entrei sabendo que eu precisava passar por esse processo e em uma das questões que eu tinha mais na minha cabeça era bom, então eu tenho que garantir o sigilo de todo mundo a privacidade de todo mundo porque essas pessoas estão entrando nessas plataformas para comercializar uma série de conteúdos eróticos e sexuais mas muitas vezes sob pseudônimo e essas pessoas não querem ser encontradas com os nomes com os dados pessoais com todas as identificações que elas têm e eu tive uma preocupação muito grande nessa questão exatamente de todo tipo de protocolo que eu poderia pensar e destrinchar para manter esse sigilo e essa privacidade exatamente para as pessoas toparem participar da perfil e eu tive uma surpresa quando eu comecei a mexer com as minhas entrevistas eu comecei foi em maio então está super recente eu acabei de fazer a última foi semana passada então foi um processo super recente que eu tive que repensar o que eu tinha desenvolvido como essa manutenção total do sigilo da privacidade porque quando eu comecei as entrevistas a primeira coisa que as pessoas me falaram foi quando vocês fazem pesquisa com trabalhadoras sexuais ou trabalhadores sexuais geralmente vocês tendem a apagar essas pessoas sumindo com os nomes delas das pesquisas fazendo exatamente o que eu achava que precisava fazer para desenvolver a pesquisa colocar pseudônimos ou por exemplo pegar todas as entrevistas que eu fizesse só eu transcrever não deixar nenhum tipo de rastro meu online para que ninguém pudesse achar com quem eu tinha conversado previamente e a demanda das pessoas é a gente quer ser visto a gente está aqui participando da sua entrevista mas não é só para você pegar e tratar os dados e produzir um conhecimento sobre isso mas também porque a gente quer ser visto e pesquisas acadêmicas elas trazem um certo reconhecimento ao nosso trabalho as pessoas veem que a gente participou dessas pesquisas e muitas vezes acham que nossa então realmente o que ela está fazendo é uma coisa que é reconhecida até por uma instituição de pesquisa então eu me deparei com muitas pessoas querendo o nome de trabalho delas e isso foi de certo modo uma novidade porque na pesquisa que eu desenvolvi no entorado algumas pessoas falavam que não se importavam que tivesse o nome divulgado mas que se fosse o pseudônimo para elas era melhor então todo mundo foi anonimizado na minha pesquisa de doutorado e parte dos protocolos que eu adotei lá na época do doutorado eu adotei inicialmente para essa pesquisa de PODOC e o que me apareceu em campo foi bom, a gente quer uma alternativa você quer usar pseudônimos porque isso te garante também uma proteção à interpretação que eu vou fazer depois mas de certa forma eles também falaram a gente também quer a nossa participação a gente também quer ter parte e ser reconhecido nesse processo todo da pesquisa e a gente quer divulgar sai um texto que você publicou a gente quer colocar nas nossas redes que a gente está lá e quer que as pessoas que consomem o nosso conteúdo vejam que a gente está lá de fato e aí eu tive que achar uma saída para isso então eu estava lá com todo um protocolo mega fechadinho para manter todo tipo de sigilo e tive que repensar esse protocolo e aí uma das saídas que eu tive é as falas no texto todas são anonimizadas mas eu vou fazer sempre uma sessão de agradecimento colocando o nome de trabalho de todo mundo que manifestou interesse em ter os nomes de trabalho divulgados então eu já tive que emendar aí o meu protocolo para pensar assim as pessoas querem o nome então eu tenho de alguma maneira fazer esses nomes aparecerem sem comprometer a parte que eu acho que é a da interpretação que eu vou fazer pode ser que essas pessoas não estejam de acordo com tudo que vai ser colocado ali ou dispor determinadas questões que aquelas pessoas que me deram a entrevista quer que o nome esteja mas não quer que seja identificado diretamente como delas então eu tinha que ter uma forma indireta de colocar essas pessoas no tequisa e entender que isso também é parte do meu protocolo de ética é também minha responsabilidade ética ouvir essas demandas ainda que a demanda não bata com o que inicialmente eu pensava então por isso que a gente tem colocou esse ponto porque exatamente foi exatamente falando para as pessoas olha a gente tem uma série de garantias éticas eu passei para elas documentos com todas as garantias listadas e foi exatamente nesse processo de debater isso com as pessoas meus e minhas interlocutores e interlocutores que apareceu essa questão de que bom que você está colocando como uma questão ética para a gente é um apagamento e aí a gente foi repensando juntos eu repentei no grupo com a professora Eloísa foi todo um processo que não foi tão simples mas também conversando com interlocutores e interlocutores e a gente chegou nesse meio de caminho que também vai ser agora implementado e que vai entrar na parte ética quando eu for escrever qualquer coisa sobre o meu trabalho então essa questão de pensar para mim foi fundamental também para poder repensar depois então o que a gente vê é que esses protocolos independentemente de quem vai submeter ou não eles são importantes a gente tem uma sensação de ética ela é importante exatamente para que a gente possa ir fazendo essas revisões de uma forma bastante informada e que as pessoas que estão participando no nosso campo que toparam isso com a gente também tem acesso e possam influenciar nessas decisões que a gente vai tomando e que essas relações elas sejam consideradas na hora de tomar as decisões de que tipo de ética vai ser estabelecida processualmente ao longo da pesquisa e aí a gente tinha trazido essas quatro questões principais para a gente pensar a ética que é primeiro pensar essas garantias aos participantes e aos grupos a questão do tratamento de dados que eu acho que pelo menos do meu ponto de vista e aí a gente vai dar espaço para a gente tentar socializar essa parte mas do meu ponto de vista a questão do tratamento de dados ela ainda fica bastante de fora quando a gente vai discutir as questões de ética a gente pensou também nessa forma de retribuição contra a partida e riscos e benefícios que são os quatro pontos que a gente considerou que mais aparecem como questões para a gente discutir no mini curso mesmo e para a gente depois na hora quando vocês forem trazer mais para o debate também para a gente pensar junto dentro dessas experiências prévias eu vejo que esses quatro pontos são muito fundamentais e esses quatro pontos tirando o tratamento de dados que é um pouco menos eles vão ser tratados lá também na resolução que a gente vai trouxer alguns pontos dela logo na sequência que é uma resolução bastante interessante vale super a pena ler são só dez páginas e é bem fluida a leitura então realmente é uma recomendação mesmo para que vocês leiam e todos esses pontos eles estão contidos lá na resolução eles são bem detalhados mas a gente trouxe um apanhado geral mais do que a gente já viu e que a gente debateu em grupo do que a gente já tem conversado inicialmente depois a gente entrar na resolução então essa questão esse primeiro ponto da garantia ética aos participantes acho que parte muito desse caso do que eu estava falando com vocês agora porque primeiro a gente precisa pensar um pouco que tipo de garantia a gente vai fornecer as pessoas que toparam participar do nosso estudo de antemão então antes delas participarem a gente já o tipo de garantia a gente imagina que seja essencial para a manutenção do sigilo da privacidade da integridade dessas pessoas que estão tentando participar com a gente e aí apresentando essa formalização dessas garantias o que que nas interações a gente vai perceber que é importante como questões éticas e aí a gente coloca esse ponto do consentimento como muito essencial exatamente porque o consentimento ele não é a gente entende aqui que ele não é algo dado uma vez ou que ele vai ser dado a priori e aí a pessoa vai participar que o consentimento ele é exatamente esse processo de construção de interagir com o outro e percebendo o que que a outra pessoa está dizendo que pode ou não pode em linguagens que muitas vezes não é só essa falada em linguagens que muitas vezes não é só assinar um termo e que vai muito dos contatos da forma como a gente consegue entrar em campo e aqui sobre essa questão do consentimento eu vou trazer para vocês um exemplo também da minha pesquisa recente que é essa essa mesma questão que eu estava falando para vocês agora de manter o sigilo de todo mundo e o interessante é que nas últimas entrevistas eu já tinha decidido que eu ia fazer essa sessão de agradecimento já tinha conversado com pessoas que eu tinha entrevistado anteriormente perguntando se as pessoas estavam de acordo se isso seria bom se fazia coincidir os interesses os interesses da pesquisa os interesses das pessoas e todo mundo já tinha concordado então as últimas entrevistas eu perguntei para as pessoas a gente tomou uma decisão coletivamente em ter essa parte de agradecimento incluindo os nomes e uma entrevista em particular eu fiz com um homem cis que produz conteúdo para essas plataformas e aí eu perguntei a esse homem se ele queria que o nome dele de trabalho aparecesse nos agradecimentos e aí inicialmente ele me disse pode colocar o meu nome só que enfim eu perguntei isso no começo da entrevista a gente foi fazer a entrevista e eu percebi que durante a entrevista ele estava muito preocupado porque o público para quem ele produz esse conteúdo é o público homossexual mas ele se identifica como hétero e eu fui percebendo nas falas dele mesmo que ele estava muito preocupado que eu mesmo identificasse ele como um homem homossexual e que outras pessoas do convívio dele pudessem identificar ele como um homem homossexual e a questão para mim foi será que eu vou colocar mesmo o nome da pessoa ele falou tudo bem coloque lá o meu nome mas será que realmente seria ético da minha parte de colocar o nome dele só porque em uma ocasião ele me disse que eu podia colocar o nome então assim veja que é bastante sensível e a gente tem que perceber o que as pessoas estão dizendo para a gente e aí mais uma vez acho que eu reforço essa ideia de que a gente tem que ter as garantias a priori e pensar em desenvolvendo elas ao longo do tempo exatamente para quando a gente depara com essas situações igual eu me deparei a gente ter esse espaço para pensar bom ele disse ok para o meu nome será que eu devo colocar nos agradecimentos será que por todas as entrevistas porque depois eu vou ver o conjunto das entrevistas será que todos os homens que eu entrevistei produzem conteúdo para o público homossexual e aí ele vai necessariamente ser relacionado a esse público e aí tudo que eu produzia sobre esse trabalho vai relacionar esse produtor de conteúdo ao público homossexual isso pode expor ele de alguma forma então isso já me colocou uma questão e quando ele me disse bom pode pôr meu nome na hora que eu fiz eu faço sempre um protocolinho de todo mundo que eu entrevistei com todos os contatos tudo que o pessoal permitiu e não permitiu lá eu já coloquei uma dúvida exatamente para primeiro pegar os dados transcrever tudo e depois entrar em contato com ele de novo explicando o que são os dados e se de fato ele quer que o nome dele de trabalho entre nos agradecimentos porque ele pode falar não, agora em vista desse contexto mais geral que eu vou trazer para ele ele pode falar para mim que não quer mais e eu acho que é a minha responsabilidade ter esse cuidado de fazer esse tratamento desse material agora ver o material em contexto ver o que ele estava querendo me dizer na hora da entrevista e aí adaptar mais uma vez esse protocolo que a gente desenhou de colocar nos agradecimentos para entrar em contato de novo com ele mais para frente quatro entrevistas já pelo menos transcritas para consultar mais uma vez você realmente quer isso pode te relacionar a esse público isso faz sentido para você mesmo então ter desenvolvido esse protocolo a priori me fez poder também ter atenção a essas questões talvez isso fosse um processo batido se eu não tivesse tido tanto tempo e tanta atenção e tanto cuidado mesmo para pensar cada parte do processo ético gente precisa interromper me avisem porque houve um barulho aqui eu não sei se alguém querendo entrar eu preciso interromper Lorena o barulho é o barulho é de 10 minutos sabe quando termina a reunião porque eu acho que o link você acha que o link vai cair deixa eu só tentar ver então aqui se eu consigo como eu quero abrir a reunião vocês não tem outro link caso esse caia é não eu posso até fazer outro link mas aqui é realmente gente está falando que como é o comum o workspace mas eu posso gerar um link pelo meu da conta da USP e a gente vê se por lá dura mais eu passo aqui para vocês já deixa eu tentar gerar aqui é porque agora como a conta da USP não é mais a paga ela cai mas deixa eu esse aqui é um outro link que eu abri pela minha conta direto do lado da USP eu vou abrir ele lá se vocês puderem passar aí eu já estou abrindo acho que a gente migra para lá eu vou parar interromper aqui o compartilhamento acho que funciona para vocês se a gente fizer essa migração porque de fato vai aqui vai cair mesmo vamos migrar vamos migrar eu vou deixar gravando de toda maneira porque é um gravador de tela então a gente eu já abri lá a sala então é só vocês irem para lá eu já consigo permitir tá bom eu vou fechar aqui então vou só permitir todo mundo vamos ver se daqui não cai acho que não aqui dura mais é porque sem esse sem ter a conta paga eles caem com o tempo mesmo é só para nós professores que mantiveram porque a gente às vezes tem que dar aula ainda ou pode fazer reuniões então eu por exemplo posso um que inclusive grava que não cai se vocês quiserem na quarta eu posso abrir depois eu passo para vocês a gravação vocês que sabem eu acho que seria bom se você puder se vocês mandam o link e aí abre lá eu acho que seria bem melhor porque realmente eu acho que até o meu mesmo como é aluno não vai ficar não sei se vai ter esse probleminha eu vou só esperar um minutinho gente para ver se o resto das pessoas entram porque eu tenho que permitir também todo mundo eu já vou deixar compartilhado aqui para mim se eu consigo permitir todo mundo compartilhar ao mesmo tempo eu acho que eu vou continuar gente aí se eu ouvir aqui algo que está pedindo entrar eu dou uma pausinha permito a entrada aqui na fala bom e aí enfim eu acho que continuando onde a gente tinha parado assim pensar essa questão que essas interações elas também dizem respeito ao consentimento então aí a gente vai ter que olhar para essa questão da ética e do consentimento como uma questão só um minutinho que mais termos como uma questão de que a gente de negociação de contato com as pessoas de como que as pessoas vão demandar da gente também determinadas determinada forma de retorno a elas e eu acho que um dos pontos também desse que envolve esse contato com participantes e que a ética é construída a partir disso é o direito das pessoas de acesso aos resultados e o que que isso significa que tipo de direito de acesso essas pessoas vão ter é só o material que a gente vai produzir depois final com as nossas análises é o material que a gente vamos supor que a gente vai fazer entrevista a gente vai passar transcrições para as pessoas como que a gente vai encaminhar essas transcrições para essas pessoas a gente vai passar algum outro tipo de material para elas prévia que contam com a participação delas se a gente vai passar de que forma que a gente vai fazer isso então acho que dando um exemplo mais uma vez eu vou meter aqui pensando nessa questão do direito aos resultados eu estabeleci com todo mundo que eu iria mandar as transcrições de todas as entrevistas e aí eu não ia mandar só as transcrições as transcrições já seriam feitas com os pseudônimos de modo que as pessoas já poderiam ter acesso de partida qual que seria o pseudônimo dela das falas dela na pesquisa e se elas quiserem eventualmente bater as falas delas lá já com o pseudônimo em qualquer material que sair elas já vão ser capazes já com as transcrições em mão já com o pseudônimo selecionado se tiver algum conflito o pseudônimo também vai poder ser mudado então enfim eu pensei nesse resultado para trazer para as pessoas enfim se a gente vai fazer survey talvez a gente tenha que pensar em outra estratégia porque a gente não pode passar o resultado do survey inteiro para as pessoas o que a gente vai tratar os gráficos com os resultados nos elementos finais o que a gente pode trazer para as pessoas que dedicaram tempo a nossa pesquisa de acesso para que elas vejam antes da nossa reflexão sobre esse material dessa reflexão já pronta mas o processo mesmo de produção dessa reflexão e de certa forma elas possam também participar do processo de reflexão então no caso dessa pesquisa que eu estou realizando agora as pessoas recebem transcrição elas podem ler e elas podem alterar coisas elas podem me mandar mensagens dizendo Lorena por favor tire essa fala que eu não gostaria que isso aparecesse ou você tirou alguma coisa da transcrição que é um um dos protocolos que eu coloco também é eu tiro falas eu não transcrevo falas que eu considero que tem informações pessoais e eu já coloco lá entre parênteses foi retirada essa parte mas a pessoa tem a chance lendo aquele material de falar não, eu quero que você devolva essa fala ou eu quero não, eu quero que você essa fala que você não tiver eu quero que você tire então para as pessoas também poderem participar um pouco desse processo de construção é um trabalho que também conta com a participação delas e aí a gente passa para essa questão do tratamento dos dados que eu acho que talvez é o ponto um pouco mais frágil ainda dessa questão de ética que é o que a gente faz com os dados que a gente produz então vou trazer nem vou entrar assim muito na questão mais geral mas vou trazer o exemplo eu fiz todas as minhas entrevistas pelo Google Meet e enfim eu tinha pagado na época exatamente para poder gravar enfim paguei o plano e tal e estava gravando e isso tudo estava indo para a nuvem vai para o meu drive mas é uma videoconferência a imagem das pessoas ali eu sempre dizia para as pessoas olha vocês podem fechar a câmera só eu fico com a câmera ligada mas muitas pessoas quiseram manter a câmera ligada para poder falar comigo então eu tenho imagem das pessoas salvas e o que eu faço com esses dados que eu produzi dessas entrevistas então assim como que eu vou já que eu estou trabalhando com pseudone como que eu vou tratar esses dados de modo anonimizado então eu tive que estabelecer todo um protocolo também que é a questão de fazer videoconferências gravar isso com imagem mas eu passo todas essas videoconferências para um programa que vai fazer a conversão em áudio eu fico só com áudio eu apago toda a parte visual exatamente como uma forma de tentar manter esse cegelo sobretudo da imagem da pessoa porque vale eu acho que vale destacar que isso é importante para minha pesquisa que muitas pessoas só tiram fotos e só produzem os conteúdos do pescoço para baixo então eu vi o rosto delas mas ninguém mais vê supostamente na produção de conteúdo então ela não é identificada pelo rosto mas eu vi eu tenho fotos de roupa então isso é um perigo para ela então eu tive que pensar em como tratar esse dado também para não gerar esse perigo para ela e também a ideia de que assim acabou a gravação a gravação foi lá para meu drive eu baixo essa gravação essa gravação é apagada imediatamente porque no drive a gente sabe muito bem que por mais que seja privado é uma nuvem essas informações podem vazar e o rosto da pessoa pode vazar e isso é uma questão ética muito importante quando a gente sobretudo quando a gente está tratando de pessoas que não querem ter seus rostos colocados à amostra nem numa pesquisa e para além disso as falas das pessoas também são materiais sensíveis e que elas podem considerar que são sensíveis nessa pesquisa que eu tenho feito muitas pessoas não quiseram nenhum nome de trabalho nos agradecimentos então quer dizer eu estou te dizendo aqui para mim é muito sensível eu não quero que seja identificado diretamente a mim até a minha voz é um material sensível e aí enfim eu vou colocar só numa pasta no meu computador esse não é um tratamento tão adequado elas têm que ser criptografadas elas têm que ter uma senha eu pelo menos eu tenho estabelecido colocar uma senha para cada participante exatamente para que seja mais difícil quebrar todas as senhas essa questão de já transcrever com o pseudônimo que é também um cuidado no tratamento com o cuidado porque nem na transcrição vai o nome da pessoa ou o nome de trabalho dela ou qualquer coisa que identifique ela então esse também é um outro cuidado para esse tratamento dos dados a questão de transformar videoconferências em áudio é também e no meu caso eu produzo uma etnografia que é digital que é basicamente eu fico nas plataformas tem pessoas que sabem que eu estou lá fazendo pesquisa e nem todo mundo sabe apesar de eu ter um perfil lá que é público que é de pesquisadora em todas as plataformas eu tenho mas nem todo mundo vai olhar o meu perfil nem todo mundo que eu seguir nessas plataformas vai olhar o meu perfil e muitas vezes eu vou trabalhar com prints nessas plataformas e aí qual é o tratamento que eu vou dar para esses prints muitos prints eu não posso só borrar parte da minha pesquisa é eu preciso de prints quase mais então eu tenho que ter um tratamento adequado para esses prints de forma que eles não fazem de que eles não sejam trazidos a público de que eu tenho certeza de que essas passas por exemplo só eu vou ter o acesso de que esse material bruto ele não vai passar para mais ninguém esses são cuidados com tratamento de dados que eles precisam entrar né a gente já vê um pouco dessas exigências com a FAPES por exemplo que tem pedido um protocolo para tratamento dos dados quando a gente vai submeter os nossos projetos e eu acho que talvez um outro exemplo que é muito bom também é o que eu vou fazer com as entrevistas das transcrições muita gente paga transcrição em entrevista e aí como um protocolo ético que eu também adotei só eu que transcrevo tudo para ninguém ter acesso a isso e eu vejo que para as pessoas que participaram da pesquisa comigo isso foi muito importante de saber que só eu vou ver o material todo de que só eu vou ler o material todo de que essas passas todas estão protegidas então de que não vai ter uma outra empresa que eu paguei para transcriver ou para ver para tratar esses dados então todo esse tratamento pensar sobre isso com antecedência é muito importante e para quem produz no meu caso acredito que tem várias outras pessoas no PPGAS que também produzem etnografia digital e que também trabalham com captura de tela como que a gente vai tratar esses dados porque também são dados de pessoas a gente pode vamos supor que a gente trabalha com uma página pública eu faço por exemplo prints de uma das plataformas que eu estudo do Instagram eu trabalho com dados que estão lá e que são públicos e como que eu vou trabalhar esses dados na minha pesquisa eu vou trabalhar como se eles fossem públicos porque ele tem na imagem de terceiros na imagem que a própria plataforma produziu mas tem imagem de pessoas que trabalham na plataforma mas que não são parte da equipe da plataforma então como que eu posso trazer essas imagens ou não na minha pesquisa para mim está muito claro que eu não posso trazer apesar de que qualquer pessoa que vê lá que eu estudei a plataforma X e acessar o Instagram dessa plataforma vai achar lá vários dos dados que eu coletei mas não vai achar o dado especificamente que eu coletei é muito importante a gente ter essa reflexão prévia mesmo para o tratamento de dados antes mesmo da gente ir em campo e da gente também ir se adaptando ao que o campo vai oferecendo e assim de resistência até para a produção dos dados e de dados que envolvem pessoas então a gente trouxe esse ponto porque a gente considerou que é muito central também ter uma uma sessão um momento para a gente pensar sobre isso um outro ponto que a gente pensou também foi essa questão das formas de retribuição contra a partida que enfim elas são questões muito importantes para a gente a gente sabe que em pesquisas antropológicas essas formas de retribuição elas mais ou menos elas são negociadas já quando a gente está para entrar em campo então não é uma questão que faça batido de forma nenhuma para a gente a gente está sempre lidando com elas mas elas também têm uma dimensão ética que é importante a gente considerar e aí a gente pensa que há várias formas de retribuição e há pesquisas que a gente consegue fazer uma retribuição muito mais direta que talvez seja muito mais fácil que a gente consiga trocar algum tipo de serviço com as pessoas olha eu vou fazer uma pesquisa aqui nesse centro mas eu também vou participar das atividades de tal e tal forma de modo que eu vou colaborar com essas atividades do ponto de vista de ser útil as pessoas também que estão participando da nossa pesquisa mas nem sempre é possível o caso da minha pesquisa é um desses casos dificilmente eu conseguiria fazer um tipo de troca nesse sentido de poder ajudar com alguma coisa ampla para o grupo para um grupo inteiro eu conseguiria fazer no máximo para algumas pessoas que me solicitassem algum tipo de ajuda que talvez eu fosse útil mas pode ser que eu também seja útil para coisas pontuais dentro desse campo então uma forma de retribuição que ficou que foi um acordo foi essa de trazer uma certa publicidade para as pessoas para outra pesquisa de fazer agradecimento em que o nome de trabalho vai lá que vai estar lá que essas pessoas vão poder compartilhar olha estive participei dessa pesquisa olha como esse tipo de trabalho é reconhecido também em instituições que estão socialmente tem valor então essa também é uma forma que por enquanto essa é uma das formas que eu achei de retribuição mas nesse contato com as pessoas eu vou achar provavelmente outras formas essa questão da disseminação também do conhecimento sobre determinados fenômenos para muitas populações para muitos grupos ou para muitas pessoas isso pode ser interessante também na minha pesquisa de doutorado foi um dos pontos da ética essa questão da disseminação do conhecimento sobre pessoas que faziam essas lives eróticas no doutorado eu fiz sobre o KEMI que basicamente são plataformas em que pessoas fazem lives eróticas sexuais para essa audiência que contrata esse serviço por minuto e o que as pessoas queriam muito elas falavam olha eu só estou participando dessa pesquisa porque a gente quer uma disseminação do conhecimento sobre esse tipo de trabalho no Brasil um trabalho que as pessoas não conhecem a gente quer essa disseminação desse conhecimento e a gente quer contribuir para essa disseminação então tudo que você puder participar escrever produzir qualquer coisa para blog ou entrevistas e esclarecer o que é esse trabalho isso é importante para a gente e esse foi um dos compromissos e aí dentro dessa pesquisa de doutorado eu produzi dois escritos depois até para o blog do Jeit que é do grupo do Marco eu participei de algumas entrevistas e sempre nessa ideia de confor divulgar porque a disseminação foi um dos pontos que as pessoas colocaram como essenciais como uma forma de retribuição a elas e também tudo que eu produzia que tinha a ver com essa questão da disseminação eu também passava para as pessoas que tinham participado das entrevistas também como parte desse direito de acesso aos resultados e esse direito de acesso a ser as formas que elas consideraram fundamentais para a retribuição e aí acho que passando para o último ponto a gente pensa também na importância de refletir sobre os riscos e benefícios das nossas pesquisas que riscos e benefícios eles podem ser tanto diretos quanto indiretos e que a gente faça sempre um levantamento disso antes mesmo que quando a gente entre em campo a gente veja que alguns riscos eles não são necessariamente riscos então acho que um exemplo de riscos que por exemplo eu achava que um grande risco era das pessoas de acharem as pessoas que eu tinha entrevistado por conta da minha interação com essas pessoas em mídias sociais então eu uso muito as mídias sociais para fazer a pesquisa eu tenho contato com todas as pessoas que eu entrevisto por meio dessas mídias sociais e a gente sabe que mídias sociais é um espaço que a gente deixa muito rápido qualquer post que eu faço qualquer comentário que eu faço vai ficar lá e esse rastro vai estar lá e se por exemplo uma pessoa que eu entrevistei eu curti uma foto dela essa curtida ela é rastreada e eu tinha muito eu tinha muito essa preocupação antes de entrar em campo nessa pesquisa mais recente não deixar esses rastros mas aí na pesquisa o que eu vi é que bom esses rastros eles são necessários para algumas pessoas eles são uma prova de que eu estou me engajando de fato com elas então quando eu curto alguma coisa às vezes no Twitter onde eu sigo a maioria das pessoas que eu tenho conversado e entrevistado muitas vezes eu curto uma foto e a pessoa me manda mensagem nossa mas eu achei muito bom que você foi lá e curti eu vejo que você está de fato me acompanhando não foi só uma entrevista que a gente fez aqui e você me ignorou você veio as postagens você curte as postagens a gente está em contato aqui eu curto as coisas que você publica e essa interação ela ficou muito menos localizada e muito mais ampla desse ponto de vista e eu achei que isso era um grande risco e muitas pessoas não veem isso como problema sobretudo aquelas que querem ter um nome de trabalho divulgado de alguma forma elas veem isso como uma forma de ver que eu estou realmente de fato interagindo com elas para além das entrevistas então eu vi isso como um risco coloquei isso dentro dos meus protocolos éticos isso estava inicialmente como um risco mas eu vi que em algumas ocasiões isso não é necessariamente um risco em algumas sim tem pessoas que não querem ser identificadas então eu não posso deixar meus traços lá mas para outras não para outras isso é até de certo modo uma forma de entender que a pesquisa está para além da entrevista em si então toda essa reflexão ela leva a fazer essas ponderações depois também que a gente vai a campo mas sempre é importante também pensar em que benefícios mesmo que eles sejam indiretos por exemplo produzir conhecimento sobre determinada coisa que não tem um conhecimento tão amplo assim ou tratar de um tema que é mais sensível mas que precisa de um tratamento mais crítico que precisa de um tratamento mais reflexivo e que a gente vai fazer isso através das nossas pesquisas mas pensar sobre isso a priori desenvolver um protocolo sobre isso a priori é muito importante exatamente para que a gente possa acho que ir melhorando mesmo os nossos protocolos éticos e pensando outras formas de outros riscos que podem aparecer outros benefícios que a gente possa gerar a partir da pesquisa que talvez passe batido se a gente não tivesse um momento mais exclusivo de reflexão sobre ética e isso aqui é o último slide de esse a gente trouxe quatro pontos principais que estão lá na resolução que a gente realmente recomenda muito que vocês leiam que são quatro pontos que estão muito bem destrinchados lá na resolução essa garantia essa garantia só no tratamento dos dados ela é bem pequenininha lá mas realmente vale muito a pena consultar na resolução para vocês verem como que está colocado porque de fato é a resolução que de certo modo move a gente a produzir o protocolo ético para a submissão então para todo mundo que for submeter também isso é muito importante e esses quatro pontos são muito interessantes por exemplo o ponto de autonomia das pessoas envolvidas ele vai trazer uma série de questões que é por exemplo essa relação de confiança entre pesquisador e quem está pesquisando a forma de estabelecer esses diálogos como que a gente vai estabelecer e manter esses diálogos e que todos os nossos protocolos éticos tem que ser concernente a essa dimensão própria do diálogo mesmo dessa conversa que a gente vai ter com as pessoas de toda essa processualidade lá está tudo isso muito bem destrinchado um ponto importante que essa resolução coloca acho que a gente vai tratar também acho que na quarta mais detidamente é a questão do termo dos termos porque lá nessa parte de autonomia desenvolvida a resolução não se coloca bom você tem um termo e não necessariamente ele tem que ser assinado com a assinatura escrita mas que você tem que respeitar as formas da própria comunidade ou das próprias pessoas de dar esse consentimento então muitas vezes vai ser fluvioral muitas vezes vão ter outras formas de você obter esse consentimento não ser restrito ou ele vai ter um consentimento processual mas que independentemente da forma que a gente for obter esse consentimento a partir desse termo ter um termo que a gente possa entregar para as pessoas de colocar para elas de forma clara as garantias que a gente está fornecendo é muito importante acho que vale um exemplo aqui também dessa questão de termo de fazer um termo produzir um termo eu por exemplo eu tenho um termo eu submeti um termo eu não pedi dispensa eu fiz realmente o termo de consentimento mas esse termo a proposta é que ele não fosse assinado porque eu já imaginei que as pessoas não vão ter que querer assinar mesmo porque elas não iam querer muitas não iam querer ter o nome lá com uma assinatura e aí eu pensei no processo de ter o termo das pessoas acessarem o termo mas o consentimento ser gravado ser oral então o que eu fiz eu tinha o termo eu passei o termo para todo mundo mas antes de começar todas as entrevistas eu passava aos pontos principais do termo com a pessoa eu perguntava se ela tinha dúvida se ela tinha lido o documento que eu tinha passado se ela queria falar mais alguma coisa enfim se eu não tivesse dúvida etc aí eu perguntava você está de acordo com o que a gente trouxe esses termos para você estar ok ou não está a gente o que você acha que tira coloca ou precisa melhorar nesse termo e só depois de toda essa negociação e essa negociação foi toda gravada porque as pessoas consentiram nessa gravação aí sim eu começava as entrevistas então mesmo que esse termo não vai ser assinado ele é importante porque lá no termo por exemplo a gente vai ver amanhã que tem uma parte em que a gente coloca nossos contatos e um monte as pessoas vão ter acesso a vários nossos contatos por meio também do termo se a gente for passar esses termos para as pessoas e elas vão ter previamente o contato com o que a gente está pensando de garantias éticas inclusive para falar como muitas pessoas não falaram eu acho que essa questão do pseudônimo vocês estão pagando trabalhadores sexuais e trabalhadoras sexuais das suas pesquisas então é nessa resolução essa discussão do termo ela é bem detalhada e é bem interessante porque coloca exatamente a produção do termo levando em consideração a comunidade ou grupo ou as pessoas que a gente pesquisa e levando em consideração a relação e as formas de conferir esse consentimento das pessoas e aí é muito interessante que eles colocam essa questão do respeito aos diálogos que a gente está tendo e as interações e uma parte desse respeito as interações e aos diálogos é exatamente colocar para todas as pessoas o direito à recusa de participar da pesquisa ou o direito de, por exemplo a retirar a participação que elas teram na pesquisa a qualquer momento de poderem falar bom, eu participei mas agora eu não quero mais ou eu participei até aqui daqui para frente eu não quero mais estar envolvido ou inclusive de dizer eu quero que você retire parte do que eu tinha porque para mim isso não funciona mais e isso essa resolução ela coloca muito bem nessa parte de garantia do tratamento das necessidades essa questão da própria coleta que a gente está fazendo do cuidado que a gente precisa ter com o tipo de material que a gente está coletando e como que a gente vai trabalhar com eles a resolução passa também por isso e é muito acho que é um ponto muito importante que é muito ponto e que eu acho que a gente precisa tratar melhor sobretudo para pesquisas online que a gente tem muito material físico que tem muita imagem das pessoas isso são questões que são mais são mais perigosas do ponto de vista ético e lá também na parte de risco benefícios é uma coisa que a gente não passou antes mas que a resolução coloca essa questão da gente fornecer assistência às pessoas de indenização em caso que as pessoas se sintam de alguma forma prejudicadas pela pesquisa eu acho que tem pesquisas que tem temas que são muito sensíveis e que alternativas de assistência precisam ser trazidas como uma forma também de garantir a integridade das pessoas então se eu for fazer uma pesquisa com um tema muito sensível às vezes as pessoas que possam estar ligadas a algum tipo de gatilho psicológico eu tenho que ter pelo menos algum tipo de encaminhamento para algum tipo de assistência que essas pessoas possam precisar isso a resolução ela é destrincha ela coloca como uma necessidade como uma garantia ética que a gente trazer que a gente tem que trazer e ela também coloca essas gradações dos riscos que são mínimos ou baixos ou moderados ou elevados exatamente para a gente produzir os nossos protocolos a partir dessa gradação que tipo de risco que a gente pode trazer a partir das nossas pesquisas então um risco mínimo a gente poderia pensar numa pesquisa em que talvez vai ser só um survey em que não vai pegar mais nenhum material talvez a gente possa considerar de ter que desenhar muito bem essa pesquisa para considerar isso um risco mínimo mas pensando só por alto esse talvez um survey em que tudo é anonimizado talvez esse seja um risco menor mas se a gente vai tratar de um tema sensível mesmo num survey que dê gatilhos psicológicos o risco já vai ser elevado então vamos supor que a gente faça um survey que seja só com um dado sociodemográfico talvez esse seja um risco mínimo mas se a gente vai tratar de um survey que a pessoa vai ter que descrever ou vai ter que pelo menos assinalar coisas que dê gatilho psicológico emocional então esse já é um risco elevado então considerar esses riscos faz com que a gente também essas gradações que estão lá faz com que a gente se adapte aí né adapte a nossa pesquisa mesmo pense a ética da nossa pesquisa a partir também desses possíveis riscos e aí tem um ponto na resolução que eu vou até parar que eu vou interromper eu compartilhamento porque enfim por hoje eram essas questões que a gente né mais gerais que a gente ia trazer mas tem um ponto na resolução que eu queria passar para a professora Ana Lúcia que é sobre a dispensa desse termo em que condições se você puder passar um pouquinho professora Ana Lúcia para a gente em que condições a gente poderia pedir dispensa desse termo enfim que tipo de pesquisa enfim no geral sobre isso Oi antes de falar disso Lorena eu queria só fazer alguns comentários que eu acho importantes né de trás para frente em relação ao que você disse há um consenso de que toda pesquisa oferece risco às pessoas que dela participam né quer dizer chegam muitos protocolos ao CEP em que as pessoas pesquisadoras os pesquisadores dizem essa pesquisa não oferece risco aos participantes então isso a gente veta de cara porque há um consenso isso em todo sistema de ética em pesquisa que a gente não participa do que quer que seja sem correr algum risco então quando vocês forem protocolar algum projeto considerem considerem que sempre há pelo menos riscos mínimos ou seja semelhantes por exemplo as situações da vida cotidiana quando se trata de uma entrevista até por referente a temas menos sensíveis né mas por exemplo as pessoas podem se cansar numa entrevista as pessoas podem né em algum momento discordar de certas coisas são riscos né então sempre há riscos ainda que mínimos numa pesquisa a expressão totalmente né hoje desconsiderada objeto de pesquisa mas que depois passou a sujeitos de pesquisa e que você mesma Lorena usou como interlocutoras e interlocutores hoje no interior do sistema CEP Conep foi substituída por participantes né hoje a gente fala em participantes da pesquisa quer dizer é se assumiu que como você bem disse Lorena as nossas pesquisas são feitas quase que né de maneira coautoral quer dizer no fundo a gente está ali atrás dos conhecimentos das pessoas são eles que nos interessam e nessa medida as pessoas participam de um processo de conhecimento né então o termo isso claro a gente não precisa adotar em todas as as produções mas junto a esse sistema o melhor é sempre usar a expressão participantes da pesquisa inclusive cada CEP além de ter como avaliadores pareceristas professores né da entidade sede do CEP então no caso da da Fefeleche professores da Fefeleche convidados de outras unidades da USP cada CEP tem que ter representantes dos participantes de pesquisa isso é muito difícil de conseguir porque enfim as pessoas tem que ter uma disponibilidade que elas não necessariamente tem mas podem ser pessoas que participam de conselhos de secretarias por exemplo dos direitos humanos da educação da saúde né são pessoas que vão de alguma forma representar quem serão aquelas que a gente vai entrevistar com as quais a gente vai conviver né a princípio elas também tem que ter presença assento no CEP tá quando você mencionou a questão das contrapartidas retribuições acho que vale a pena lembrar que a Conep proíbe totalmente qualquer tipo de remuneração seja em espécie em dinheiro pagar por uma entrevista pagar pelo horário de uma pessoa por mais que ela deixe claro que ela tá abrindo mão de tá trabalhando naquele horário pra dar entrevista não é possível dizer ah então eu te pago pelo que você estaria ganhando nesse horário isto é vetado como retribuição pela participação em pesquisa assim como o que já aconteceu né que eu li uma vez que é dizer ah todos que participarem vão ter um número e concorrer a um prêmio que é um iPad um iPhone sei lá o que vetado o que é permitido é que as pessoas que participam da pesquisa sejam reembolsadas de gastos que elas eventualmente tenham por participar com condução com alimentação então elas comeriam na casa delas mas elas estão lá com vocês no horário de almoço então tudo bem né que isso seja pago pra elas mas não que se caracterize uma remuneração tá eu acho que isso é importante dizer né isso que você falou do registro e do do termo né de consentimento livre esclarecido é muito importante na resolução 510 de 2016 tanto que ela não fala mais em termo ela fala em registro né porque justamente a ideia que nas nas áreas das ciências humanas e sociais existem muitas formas de registrar o consentimento de alguém né você deu alguns exemplos por gravação né durante uma conversa enfim então realmente a gente fala em registro do consentimento livre esclarecido agora vale lembrar que quando quem participa da nossa pesquisa é menor de 18 anos aí sim há um termo de assentimento livre esclarecido que se chama as iniciais são TALE T-A-L-E termo de assentimento livre esclarecido ele necessariamente tem que estar acompanhado de um termo de consentimento livre esclarecido de quem é responsável por aquela pessoa menor de 18 anos ou aquela pessoa que tem alguma vulnerabilidade algum problema enfim que que torne para ela mais difícil né o assentimento ou consentimento algum tipo de limitação né então aí são casos específicos mas sempre que alguém com algum tipo de limitação seja por ser menor de idade ou outros tipos tem que ser previsto como essa pessoa vai poder assentir né e se quem é responsável por ela também consente e no caso de quem é responsável consentir e a pessoa menor de idade ou com alguma limitação não assentir o que vale é o não assentimento não adianta um pai uma mãe um responsável dizer ah não meu filho faz a pesquisa e a pessoa né o filho a filha dizer não eu não quero não adianta né então isso também é um detalhe mas é importante que algumas pessoas podem trabalhar com menores de idade por exemplo outras situações no caso de povos indígenas há toda uma né uma série de protocolos da Conep bastante específicos isso não passa só por um CEP passa pelo CEP volta para a Conep porque a princípio há um setor específico né da Conep que analisa protocolos que envolvem povos indígenas mas isso a gente pode conversar depois mas para quem submete a ideia é só que isto vai ter mais burocracias né mais instâncias que vão verificar o projeto o alcance etc etc tá eu anotei aqui umas outras coisas deixa eu ver se é o caso de comentar eu acho que justamente como antropologia na minha opinião saiu à frente até das ciências sociais sociologia política e de outras áreas das humanidades no que diz respeito a essa postura autoreflexiva irreflexiva o que é um motivo da gente se orgulhar porque há muito tempo né que nós pensamos no quanto a gente interage o quanto isso tem efeitos eu acho que se por um lado isso é excelente por outro isso nos acomodou né e muita gente fala ah não eu sempre pensei em ética em pesquisa então eu não preciso nem me preocupar com esses sistemas isso tudo é burocracia é bobeira é preciso tomar cuidado né porque não são todos infelizmente os antropólogos e as antropólogas que realmente fazem uma reflexão profunda das consequências das suas pesquisas né isso tem que ser enfrentado isso tem que ser pensado e para muito além como a Lorena falou também para muito além de burocracias né eu acho que quem aqui já começou pesquisas e não vai poder submetê-las ao sistema CEP-CONET porque uma vez começado uma pesquisa não não é possível mais submeter né porque o sistema não pode julgar o que já foi feito só pode julgar e avaliar o que vai acontecer e nessa medida sugerir recomendar então quem já começou e mesmo quem vai começar o que importa é realmente refletir a fundo sobre o que é ética em pesquisa e acho que a Lorena colocou muito bem é um processo mas um processo em que quem tem protagonismo é quem vai participar não é quem vai fazer a pesquisa não é quem não é o pesquisador ou a pesquisadora tanto que o sistema é construído para os participantes da pesquisa não é quer dizer os riscos e benefícios são sempre de quem dos participantes ah não mas eu também corro risco porque eu vou pesquisar em área de conflito sinto muito você tem o direito de escolher onde você vai pesquisar agora as pessoas é que precisam ter o direito de escolher se elas querem ou não participar da sua pesquisa você teve todas as condições de decidir onde pesquisar quem está te orientando até onde você volta mas o sistema de ética em pesquisa isso é importante é feito não para os pesquisadores para eles sobram muito mais deveres do que direitos para nós que pesquisamos sobram deveres e para quem participa a ênfase é nos direitos tá e eu não sei se Ana Carolina e Lorena também sugeriram a leitura do código de ética da aba né porque esse código ele é muito importante ele antecedeu muito muito essa resolução 510 de 2016 ele é de 1988 depois ele foi reformulado acho que em 2001 para contemplar né a questão de gênero as os antropólogas antropólogos e naquela época ainda não tinha né o ex-antropólogos mas enfim eu acho que muito do que está na resolução 510 guarda inspiração no código de ética da aba né se vocês forem ver lá se não me engano são se não me engano não são 3 blocos com 7 14 uns 17 itens né no total é bem enxuto o documento e basicamente são os deveres de antropólogas e antropólogos em relação àquelas pessoas com quem eles fazem pesquisa né tem alguns direitos direito a não ser plagiado direito a não ter né o trabalho contratado e depois o seu nome retirado do trabalho só usado por quem te contratou tem lá alguns direitos mas a maioria são deveres então acho que isso é importante dizer né mas vamos lá o que você perguntou retoma Lorena porque eu falei tanta coisa que eu esqueci ah sobre a dispensa né do consentimento são raríssimos os casos de dispensa de consentimento eu quis abrir aqui a resolução acabei não abrindo deixa eu abrir aqui vamos lá isso está previsto deixa eu encontrar aqui só um minutinho tá gozado não encontrei aqui ah espera só um minuto dispensa exatamente deixa eu ver aqui bom tem todo tem toda uma sessão que é a sessão 2 do artigo 15 para frente inteiramente dedicada ao registro do consentimento livre esclarecido né consentimento e assentimento como eu disse então é registro porque realmente temos que abrir mão dessa coisa cartorial né de documento assinado há pessoas que inclusive podem ser analfabetas e no entanto tem que também consentir há crianças muito novas então tem que ser bolado um modo delas assentirem tá e aqui está previsto deixa eu ver eu não lembro se é nessa parte gente eu sou péssima apesar de eu ter feito direito também eu sou péssima para guardar nomes números de artigos incisos mas eu já acho basicamente não há como escapar do consentimento e do assentimento a não ser que a gente vá trabalhar com dados realmente públicos ou seja acervos públicos bancos de dados em que já estejam anonimizadas as pessoas ou seja já foram tratados os dados e você só tem ali grandes categorias por idade estado civil sexo biológico orientação sexual e por aí vai né em linhas muito gerais só em casos em que você não tem contato com as pessoas é que você pode dispensar o consentimento mas mesmo quando você vai trabalhar com dados de uma instituição um acervo um arquivo que não é de domínio público por exemplo são dados que seguem segredo de justiça ou que são reservados só para consultas a pesquisadores você tem que submeter teu projeto ao sistema e dizer que você vai encaminhar um pedido para o responsável pelo arquivo pelo acervo para que você tenha acesso e garantir aí tudo que a Lorena falou como depois você vai tratar esses dados por exemplo podem ser cartas você vai trabalhar com cartas né isso historiadores e historiadoras fazem muito mas na antropologia também se trabalha com documentos mas cartas que ainda não são de domínio público então você tem que pedir autorização para quem tem o direito né de guarda daqueles documentos daquelas cartas daquelas fotos filmes sei lá o que e garantir como você vai usar aquilo pode ser que haja possibilidade de dizer que para fins acadêmicos é possível por exemplo usar certas fotos certas imagens mas não para comercializar de outra maneira para participar de filmes etnográficos tem uma série de questões aí envolvidas tá eu estou tentando achar aqui na resolução vocês me desculpem ela nem estava aberta eu tenho eu tenho uma totalmente grifada deixa eu ver se eu acho aqui achei é no próprio artigo 15 que está previsto né que a dispensa está lá nos parágrafos do artigo 15 primeiro que a dispensa não isenta o pesquisador a pesquisadora de do processo de consentimento e assentimento quer dizer sempre tem que se estar conversando se esclarecendo o que se está fazendo lembrei de algo importante é possível fazer pesquisas exploratórias antes de submeter as propostas ao sistema CEP-Conep por quê? isso foi uma batalha né de cientistas sociais dentro desse sistema tão biomédico por quê? porque em pesquisas exploratórias você não sabe quem vai encontrar o que vai encontrar talvez você nem tenha projeto você está desenhando o seu projeto você não sabe ainda exatamente o que você quer então você não teria como preencher um formulário dizendo quem são os participantes da pesquisa quantos são aliás nós das ciências humanas podemos dizer que a gente não sabe quantas pessoas a gente vai entrevistar com quem a gente vai conversar e aí a gente coloca tudo zero ali nos campos do formulário a Lorena vai apresentar esse formulário na quarta né Lorena então nós temos algumas prerrogativas de não preencher certas coisas desse formulário que é um formulário para o Brasil inteiro para todas as áreas de todos os campos do conhecimento e da ciência quer dizer é muito difícil né gente fazer um formulário tão abrangente por isso que a gente das ciências humanas e sociais conseguiu algumas lacunas ali que podem ser deixadas em branco então por exemplo se a pesquisa é exploratória a gente faz e só depois que ela tiver desenhada que a gente tiver um pouco mais de certezas do que vai fazer embora a gente nunca tenha todas né de antemão as pesquisas se fazem fazendo então só quando a gente já tem um desenho é que a gente pode pedir avaliação do projeto e mesmo assim deixando claro que pode haver dúvidas e aí a gente pode submeter emendas ao projeto né o tempo todo você submeter o projeto ao sistema CEP-Conep você pode mudar é claro que pode as pesquisas tem que mudar eu acho que pesquisas boas mudam né então mudou é alguma coisa realmente que muda esses aspectos importantes que a Lorena discutiu se sim se notifica através de uma emenda olha mudou tal coisa as consequências são essas os riscos são os mesmos os benefícios né só queria destacar Lorena que realmente os principais benefícios são sempre contribuir com né os nossos conhecimentos pra um alargamento do horizonte das pessoas em geral das políticas públicas essa é a grande interface né que nós fazemos e convencer nossos participantes de pesquisa né interlocutoras interlocutores de que isto pode não surtir efeitos imediatos mas a médio e longo prazo pode formar cidadãs e cidadãos mais sensíveis para um mundo mais diverso então eu acho que esses são os principais benefícios mesmo né alguns às vezes são mais diretos mas como publicações enfim mas geralmente é essa coisa mais geral tá depois vocês eu posso pra quarta separar exatamente quais são os artigos parágrafos que falam da dispensa mas basicamente aqui do artigo 16 em diante tá tem alguma coisa antes disso que eu não sei se eu estou lembrando mas eu acho que é importante vocês lerem tá eu sempre estou relendo porque eu não guardo bem de cabeça então logo aqui no artigo segundo também tem algumas coisas sobre a anuência do participante da pesquisa do representante legal etc achei artigo segundo inciso sexto informações de acesso público dados que podem ser utilizados na produção da pesquisa e na transmissão de conhecimento e que se encontram disponíveis sem restrição ao acesso dos pesquisadores e cidadãos em geral não estão sujeitos a limitações relacionadas a privacidade a segurança e ao controle de acesso isso está lá no inciso sexto do artigo segundo tá mas depois lá no artigo dezesseis e parágrafos e com toda essa sessão dois vocês tem também várias coisas importantes para ler acho que é isso Lorena não sei agora se tem mais perguntas né coisas porque é muita informação né eu acho que eu queria abrir né você concorda isso acho que a gente pode enfim até ultrapassar um pouco do tempo não sei se vocês têm disponibilidade porque o restante final que sobrou foi 15 minutos mas acho que a gente pode enfim ficar mais tempo se vocês quiserem se vocês tiverem dúvidas comentários quiserem compartilhar as experiências que vocês tiveram estão tendo vai Léo bom boa tarde gente primeiro agradecer porque foi riquíssimo mesmo né é muita informação difícil de processar e sobretudo a gente fica pensando comparativamente o tempo todo né as nossas próprias situações de pesquisa e aí é muito doido porque eu trabalho com o povo indígena na Amazônia e fico pensando o quanto que muita coisa não dá assim né pra fazer mas enfim ou sei lá são outros caminhos muito tortuosos que ainda vou ter que aprender mesmo é mas isso é só um comentário inicial a título de apresentação que Lorena eu ainda não conheço né então é isso eu tô no doutorado a turma de 2020 mas dando sequência a uma pesquisa que eu já fiz no mestrado com esse mesmo povo sem pedido de 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 autorização enfim é no Conep eu passei quase passei pelo processo em 2013 mas fui desencorajado porque não existia resolução e existia muito pouca conversa enfim então um depoimento rápido a minha questão é tem algumas questões que se encontram na verdade né o que a Ana Lúcia falou no final sobre se você já começou a pesquisa não dá mais para pedir né então eu queria entender melhor isso porque no meu caso é isso né eu certamente trabalho com dados de 2012 de antes de eu iniciar até o próprio mestrado vou seguir com isso na minha né é impossível eu descartar isso na minha na minha tese então tentar entender melhor como funciona isso mas a pergunta mais direta é é no fim das contas a quantas anda a a o posicionamento do Mafa Pesp por exemplo e do próprio departamento em relação a ordem dos fatores porque eu escuto né escutei vocês falando a partir do momento que você tem o projeto aprovado pela Fapesp aí você vai fazer o pedido né no Conep ou seja fica a critério né do pesquisador se engajar eticamente em termos formais ou não ainda porque se a gente for parar para pensar a lógica seria o inverso né a partir do momento que você garante que você vai ser ético e aí alguém te garante que você faça uma pesquisa então aqui pensando um pouco se esse tipo de coisa já foi discutida assim porque no fim das contas eu acho que o que continua garantindo que a maioria das pessoas façam pesquisa só pensando aqui no nosso programa mesmo sem fazer o pedido né é justamente que não tem um tipo de coação mais direta ainda né então que ele entender essas coisas um outro ponto também é bom que Lorena tenha experiência na Unicamp porque quando eu comecei a entrar em contato com essa discussão vários amigos falaram olha na Unicamp a coisa está muito mais avançada foi inclusive uma demanda dos alunos e das alunas né então eu queria também ouvir um pouco mais sobre esse processo assim porque é isso eu acho que também como a Ana falou nem toda antropóloga de antropóloga está interessada nisso e eu acho que no nosso departamento não sei nem os alunos e tampouco os professores né então só para tentar entender melhor esses contextos assim claro não precisam responder tudo isso de uma vez não precisa ser mas eu acho eu vou fazer um comentário em cima do que você disse porque de fato eu acho que tem uma diferença quando o sistema é obrigatório você tem que passar na Unicamp é assim pelo que eu sei a gente tem até uma colega que fez mestrado lá e agora está no doutorado com a gente que falou para ela qualificar mesmo ela tinha que ter passado por todo esse comitê por todo esse processo todas as pesquisas passam e aqui na USP a gente não tem essa obrigatoriedade de fato fica muito a critério do pesquisador se ele vai ou não submeter por todos esses processos e comitê e a plataforma Brasil fica a critério nosso e isso é uma dificuldade que a gente enfrenta porque enfim a gente acaba o próprio fato de ter a obrigatoriedade ainda que enfim isso produza outras coisas faz com que a gente querendo ou não reflita mais sobre o tema eu por exemplo eu também entrei no mesmo ano que você também não submeti a plataforma Brasil não submeti a nenhum comitê de ética minha pesquisa mas eu faço sei lá eu estou pensando fiz registro de consentimento livre esclarecido primeiro eu acho que isso é muito comum dentro das pesquisas de antropologia primeiro fiz com a população então pedi autorização a população que eu estou estudando ao coletivo que eu estou estudando as mulheres que frequentam esse coletivo se eu poderia fazer essa pesquisa então foi primeiro um termo único para toda essa população e depois esses termos individualizados daí eu entrevisto uma pessoa tem os termos individualizados então também pensar em outras formas de como a gente pensar essa ética e enfim pensar esses procedimentos fora desse sistema se você já passou da hora de enviar para o sistema eu acho que a FAPESP isso que você perguntou a ordem dos fatores a FAPESP ela não você não precisa passar por um comitê para se inscrever na FAPESP e o comitê e vice-versa não depende do outro mas a FAPESP está cobrando agora um outro documento que é sobre como você vai gerenciar seus dados de pesquisa que é isso que a Lorena estava explicando o gerenciamento e outra coisa para a gente pensar nesse gerenciamento de dados também que eu acho uma coisa muito pertinente para a gente pensar a gente que está trabalhando com humanos que uma coisa é o acendimento o consentimento dos dados o que essa pessoa está permitindo que a gente escreva agora como a gente vai escrever e vai relacionar com a nossa literatura biográfica com as teorias nativas isso é nosso isso não diz respeito isso não tem que estar no termo isso é nosso porque às vezes é isso a gente também não necessariamente concorda com os nossos colaboradores de pesquisa e vice-versa não necessariamente eles vão concordar com aquilo que a gente está escrevendo e refletindo a partir dos dados que eles nos fornecem então tem essa separação também fornecendo e se eles permitem o fornecimento disso e obviamente a gente tem que falar do que se trata da pesquisa mas é uma coisa diferente o que a gente vai escrever posteriormente né enfim só para porque eu particularmente tenho essa essa questão assim dentro da minha pesquisa eu não concordo necessariamente com as né eu acho que todo mundo né porque ninguém concorda 100% com as falas de nossos interlocutores mas enfim é só pontuando isso que eu acho que é um elemento importante posso fazer um comentário super legal você colocou Léo primeiro voltando né o que eu disse lá na primeira vez que eu falei é uma característica das áreas das ciências humanas e sociais está nesse nessa espécie ainda né de tateamento do que é a ética em pesquisa enquanto um sistema e a necessidade de protocolos nas áreas da saúde é impossível fazer pesquisa sem isso é impossível inclusive iniciação científica que é um desafio né porque dura um ano então você tem que muito antes começar a IC já pensar ou mesmo um pós-doc curto você tem que pensar antecipadamente impedir todos todas as autorizações se não agora o que acontece é que às vezes se obtém autorização de sistemas mais internos então por exemplo você vai fazer uma pesquisa no sistema prisional e você consegue uma autorização da secretaria de assistência penitenciária muitas vezes é isso que vai abrir as portas é e é isso que as pessoas fazem sem se preocupar com o sistema CEP-Coneb então existem alguns sistemas internos das instituições que às vezes tem o seu próprio esquema de avaliação ética eu fiz uma pesquisa na Fundação Casa por exemplo e eu tive que ser antes de tudo avaliada pela Fundação Casa né e mesmo que o sistema CEP-Coneb tivesse dado ok se eles não aceitassem eu não faria a pesquisa então são bem complexas algumas questões e você tem razão com povos indígenas entram mil outras coisas que são mesmo né entradas contatos que vem de redes né que passam por mil coisas que estão além desse sistema mas sem o que não adianta o sistema dizer ok você não vai entrar em área indígena não é mesmo agora o que eu acho importante dizer é que cada vez mais revistas internacionais agências de fomento internacional não aceitam pesquisas que não passem por algum comitê de ética podem ser esses comitês internos tá pode ser o sistema CEP-Coneb mas se não houver uma avaliação ética você não publica em certos periódicos né você enfim não pode pedir fomento você não não pode sequer muitas vezes apresentar num congresso se você não disser olha teve aprovação então o cerco tá se fechando pra todas as áreas até pras nossas que ficaram mais alheias a isso eu acho que a tendência é haver muitas adaptações porque as nossas áreas tem muitas particularidades né frente às áreas da saúde então acho que sempre vai haver muitos ruídos e como eu disse eu acho que o importante é a gente de fato ter uma consciência ética porque o que importa é que nós sejamos sempre muito respeitosos né respeitosas com os nossos interlocutores é a eles antes de qualquer pessoa qualquer instância que a gente deve respeito respeito né Ana nesse sentido de saber que eles tem o poder de dizer quero ou não quero participar quero até esse ponto agora eu desisti olha o que eu falei você esquece eu mudei de ideia é uma loucura se a gente pensar que às vezes você investe muito numa entrevista e depois a pessoa disse olha eu desisti eu não quero mais mudou a minha situação e aí você tem que dizer ok a prerrogativa é toda da pessoa né então isto é um compromisso que a gente tem que ter com assinatura sem assinatura com papel com gravação se a gente tem isso Léo eu acho que a gente está resguardado do que? do que pode ser um problema ético que é que qualquer participante de pesquisa saiba da tua tese publicada dissertação teu filme etnográfico seja lá o que for e venha dizer que você errou que o que você fez não foi autorizado porque essas são as consequências éticas que alguém venha questionar a eticidade do teu trabalho né e isto você garante de mil formas que não precisam de burocracia caso inclusive você nem possa mais recorrer à burocracia então esclarecendo por que que não dá para entrar com pedido de autorização no sistema se a tua pesquisa já começou porque tem um termo que você tem que assinar obrigatoriamente na plataforma Brasil e anexar né a plataforma que a plataforma ela exige uma série de documentos para você dar entrada num pedido de avaliação de uma pesquisa um desses documentos obrigatoriamente é um termo em que você se compromete é só começar a pesquisa depois que o comitê de ética se manifestar e avaliar aprovando reprovando indicando tendências recomendações etc no teu caso dados de 2012 você pode declarar que você vai lidar com dados de 2012 quando nem havia a recomendação ou a resolução são dados que você coletou com todos os rigores éticos mesmo não oficiais e que tudo isso está nos conformes quer dizer a gente pode se valer das nossas próprias pesquisas como fonte da pesquisa atual mesmo quando esses dados por exemplo você já talvez tenha publicado coisas com esses dados não é? ok essa é a tua fonte atual você vai citar seu próprio trabalho o que não dá é para você dizer eu quero submeter agora o meu projeto de doutorado mas eu já fui a campo eu já comecei quando muito você vai submeter daqui para frente o que você vai fazer mas ainda não fez é uma exigência do sistema que prevê que só pode ser avaliado o que ainda não foi feito o que se costuma fazer é isso se há necessidade de submeter submete daqui para frente o que ainda não aconteceu e diz que o que já passou foi exploratório foi ainda num período em que sequer havia resolução 500 e 10 embora há muito tempo haja outras resoluções todas da área da saúde mas que valiam para as nossas áreas a gente aqui não dava a menor bola mas havia outras então mas eu mesma gente eu fiz mestrado doutorado iniciação científica pós-doc nunca submeti nada ao sistema porque eram eram épocas pós-doc é mais recente mas desde o doutorado que foi no final dos anos 90 início dos anos 2000 eu fazia termo de consentimento eu já tinha noções mas eu fugia desse sistema biomédico biomédico da saúde e tomava os cuidados ali meio caseiros mas é o que a Ana Carolina falou hoje em dia a FAPESP exige exige o documento em que você vai dizer do tratamento dos dados por exemplo Lorena na minha opinião você não precisaria ter apagado as imagens se você fosse me consultar a respeito disso por quê? porque você pode tirar tudo de uma nuvem dizer que você vai guardar tudo num HD e que esse HD vai ser da sua inteira responsabilidade ah podem roubar a minha casa claro mas aí estamos mas você pode dizer não eu preciso das imagens para analisar a linguagem gestual as expressões faciais às vezes a gente faz uma entrevista não para ter só o áudio mas para ter toda a linguagem corporal sinalizando que as pessoas estão também expressando você tem que guardar as imagens nesse caso há recursos há formas gente que é por exemplo dizendo olha eu vou guardar num cofre os HDs com tudo e aliás tem uma na resolução tem uma coisa que é complicada porque eu também não vou lembrar aqui o artigo posso procurar mas é o compromisso de que a gente vai guardar todos os dados das nossas pesquisas por pelo menos cinco anos para se houver algum questionamento inclusive contra nós algum plágio qualquer coisa inclusive que nos prejudique que a gente possa provar não fui eu que fiz tá então é isso que eu lembrei também de comentar desculpa Léo se eu não respondi tudo mas eu acho que eu queria só fazer um comentário com relação ao Unicamp que você tinha colocado Léonina que assim pelo menos no doutorado das ciências sociais quando eu entrei em 2016 inicialmente não era uma exigência passava quem queria porque já estava nesse processo todo de ter uma comissão de humanas mas ainda não tinha só que logo que a gente começou a fazer disciplina de projetos então isso foi começo de 2017 isso começou a entrar como uma obrigação e todo mundo ficou desesperado porque o que era opcional virou obrigatório então todo mundo teve que se adaptar à realidade do CEP e eu já tinha passado só que no meu caso eu passei nessa comissão mista o que foi bastante complicado porque eu não sei quem que leu de qual área que leu porque era uma comissão mista e as pessoas estavam exatamente com medo de passar para essas comissões mistas eu vejo que a obrigatoriedade de apresentação de campela funcionou muito bem como uma comissão de humanas porque aí os projetos você vai ter uma avaliação que você vai considerar que é uma contribuição realmente é uma avaliação por pares acho que entendeu um pouco foi um pouco esse meu entendimento dentro da Unicamp de ver o CEP e de passar pelo processo como uma avaliação pelos pares daquela sua proposta ética você vai escreve é o que a gente faz com os nossos artigos a gente não escreve sobre uma revista não vão ter dois avaliadores e aí a gente vai adaptar então seria a mesma coisa com a questão da ética mas eu acho que essa obrigatoriedade ela foi boa mas boa na medida em que tem uma comissão específica eu acho que se talvez todo mundo fosse passar pela comissão que eu passei as pessoas teriam muito mais dificuldade a minha pesquisa ela é muito menos sensível então eu tive muito mais facilidade e é uma comissão que é mista ela é muito mais burocrática porque o que eu submeti para a Unicamp tinha um termo meu projeto voltou duas vezes que tinham termos específicos que estavam na resolução que tinham que aparecer tanto no meu termo naquele TCLE que eu tenho no livro consentimento livre escalecido quanto no meu próprio projeto que são termos jurídicos que tinham que estar lá escritos conforme exatamente estava no para o CEP esse CEP geral então foi um processo muito burocrático e eu acho que esse que já abriga os humanos ele é muito menos e talvez eu acho que com o tempo ele possa vir até obrigatório mas assim nesse sentido da gente pensar isso como um processo de avaliação pelos pares e da gente melhorar mesmo os nossos protocolos éticos porque não é como se a gente não tivesse nenhum mas também não é como se a gente pudesse totalmente dispensar a necessidade de colocar isso formalmente mesmo então eu acho que é um processo não sei se agora nesse momento que estão implementando ainda comissões que são especificamente para a humanidade a obrigatoriedade seria o caminho melhor mas eu acho que realmente a gente vai ficar sem saída com o tempo e isso é com o tempo mesmo porque de fato é como a professora Ana Lúcia falou se você não tem o numerozinho lá muitas revistas cobram eu tive estou tendo uma experiência com essa coisa de submissão para coisas fora aqui do Brasil e por exemplo eu tive um livro agora com a Taylor e Francis e eles tive que passar termo por termo assinado porque senão não sairia o meu capítulo eu tive que passar todo o registro então isso foi inclusive na época que eu fiz o doutorado o professor Marco até falou pra mim passa porque qualquer coisa que você for publicar fora essa sua pesquisa ela não entra em nada sem esse número do protocolo e sem essas assinaturas então assim para a minha sorte eu tinha mas se eu não tivesse meu capítulo sairia não poderia ser publicado então a gente acaba sendo pressionado por processos que não são nossos também que são externos que é uma coisa que acho que é uma discussão que a gente também vai acabar tendo que fazer já que a gente se vê hoje muito dependente de verba de fora mesmo muitas vezes a gente se vê com essa dependência e com isso tendo que passar em comitês e tendo essa obrigatoriedade mas não sei se agora o caso é obrigatoriedade mas assim a gente desenvolvendo mesmo uma ideia de passar pelos comitês como uma avaliação por pares só pra vocês terem uma ideia o próprio professor Luiz Fernando Dias Duarte do Museu Nacional ele ele chegou a considerar a possibilidade de propor que vários programas de antropologia sociologia enfim de humanidades e ciências humanas e sociais se reunissem e criassem um sistema próprio que se contrapusesse ao sistema CEP Conep claro que daí a isso ganhar legitimidade mas que por exemplo seria um sistema ao qual as nossas revistas todas adeririam as nossas revistas nacionais todos os programas de pós-nacionais o problema são as questões internacionais quer dizer as instituições internacionais revistas e outros programas e agências teriam que nos reconhecer também nesse novo digamos sistema paralelo mas isso não está fora de cogitação não porque Lorena não existem não existem comitês de ética pelo Brasil afora em número suficiente para dar conta de todas as pesquisas na área de ciências humanas e sociais aqui na USP mesmo se todo mundo começar a mandar para o nosso CEP da FEMES a gente não vai conseguir dar conta ou a gente vai crescer enormemente virar um mega CEP ou a gente simplesmente não vai dar conta porque são muito poucos agora é uma armadilha você cai num CEP por exemplo da psicologia se for um CEP mais da psicologia ligada à biologia não vai dar certo quantos projetos nossos foram parar no Instituto de Educação Física na Escola de Educação Física da USP por lidarem com o corpo mas daí a compreensão disso pelos colegas da Educação Física com todo o respeito não necessariamente é sintonizada com os nossos referenciais então é bem problemático desculpem eu coloquei aqui no chat eu vi que desconfigurou o artigo 28 inciso 4 que é a coisa da manutenção dos dados da pesquisa em arquivo físico ou digital sob sua guarda e responsabilidade por no mínimo cinco anos após o término da pesquisa isso também é exigido e é bom para nós guardarmos se houver plágio de uma entrevista de alguma coisa assim você aprova os seus arquivos né é isso mas alguém queria fazer algum comentário Oi gente boa tarde tudo bem bom eu vou fazer um comentário muito rápido porque eu acho que uma das minhas angústias era entender um pouco esse lance da obrigatoriedade acho que num primeiro momento quando as coisas chegam pra gente eu entrei na USP em 2000 2021 isso e aí eu só essa coisa chegou pra mim agora assim num susto num e-mail institucional e embora eu eu já comecei a pesquisa já entrevistei pessoas e muito porque a gente já aprende algumas coisas na prática então esse lance de registrar no áudio a pessoa conversando com a gente na entrevista falar um pouco sobre o que a gente está fazendo esse lance do papel eu já tentei uma vez umas que muitas vezes pode afastar ao invés de aproximar dependendo de quem a gente está trocando ideia enfim eu acho que a própria pesquisa em si o percurso dela traz uma série de dilemas éticos que a gente está todo o tempo se esbarrando se a gente conseguisse trazer isso para o texto final para a dissertação seria só uma discussão disso que eu acho que tem muitas coisas que muitas coisas a gente não consegue nem elaborar em processo mas eu acho que a maneira como chegou para mim a discussão é sempre nesse lugar da burocracia eu confesso para vocês que quando vê eu falei pronto é mais uma coisa que a gente tem que correr para submeter e quais são as consequências que pode acontecer da gente não submeter ao conselho de ética enfim então eu acho que eu quero parabenizar sim as meninas a Lorena e a Ana agradecer a fala da professora eu acho que trouxe bastante esclarecimentos assim eu saio bastante mais tranquilo dessa conversa de hoje à tarde e Luiz olha pelo menos nós nesse CEP da Fefeleche a gente tem na medida do possível sempre respondido a cada demanda enfatizando que por exemplo o termo ou registro de consentimento livre esclarecido não deve ser escrito para o CEP ele tem que ser uma tradução de quais são os acordos feitos entre o pesquisador e seus interlocutores na linguagem em que isso se faz necessária então não pode ser uma coisa de fato na linguagem acadêmica com jargão científico porque nós também temos o nosso antropologuês com os nossos conceitos não um termo ou um registro feito na antropologia tem que levar em conta um tom de diálogo adequado com aquela situação de campo quer dizer o que sim é que há alguns preceitos que é bom que a gente saiba antes de começar a pesquisa sabe Luiz nesse sentido eu acho que realmente não é algo burocrático a gente tem que saber que as pessoas precisam de alguma maneira serem informadas que elas não são obrigadas a fazer aquilo a estarem conversando com a gente que aquela conversa em qualquer momento que causar qualquer desconforto pode ser interrompida por elas sem nenhum prejuízo para elas quer dizer tudo aquilo que está lá na resolução que eu acho que é bem legal ler seja qual for a nossa pesquisa e mesmo que a gente vá construir ainda o objeto junto com as pessoas que é muito comum na nossa área a gente não tem um objeto a gente está construindo mesmo assim a gente precisa dizer para as pessoas olha é seu direito não participar de nada disso se você não quiser e parar quando você quiser e me perguntar a qualquer momento como as coisas estão indo quer dizer essa coisa de você poder ser encontrável depois não sumir não desaparecer às vezes a pessoa dá até seu celular pessoal e muda de celular foi roubado foi hackeado tem que ter um contato institucional você possa ser encontrado aconteça o que acontecer então você vê às vezes a pessoa tem uma super boa vontade como pesquisadora não toma o telefone me procura a qualquer tempo aí é roubado é hackeado pronto você não é mais encontrado tem que estar lá no caso de um projeto que é avaliado por um CEP tem o nome do CEP tem o contato do CEP o CEP pode ajudar ou vamos recomendar olha além do seu contato coloque o contato do programa do departamento da secretaria então tem pequenos detalhes que às vezes a gente não custa levar em conta e acho que ajudam sabe a criar um um consenso ético básico mínimo que nem todo mundo tem e que seria bom que tivesse e não é burocrático não sabe tem muita coisa burocrática mas o principal é de ordem mesmo do consenso ética é o campo da negociação da contínua negociação mas é realmente muito bom a gente poder falar sobre isso e seria excelente Luiz que nos nossos trabalhos isso fosse objeto de reflexão sabe no texto final né porque nós aprenderíamos mais uns com os outros não é mesmo eu acho que eu acho que isso é muito importante mesmo essa reflexão tá escrita né de fato porque eu acho que a gente sai perdendo muito né principalmente em termos de devolutiva sabe eu tô enfim no meu campo atual eu tenho que prestar certas devolutivas eu acabei me tornando voluntária da instituição que eu trabalho por conta disso ser uma enfim as pessoas me pedirem isso as interlocutoras enfim as mulheres com quem eu trabalho me solicitarem essas ajudas e enfim eu tô construindo uma reflexão só a partir disso sabe já participei de dois eventos só pra falar sobre isso e tem muito material reflexivo sobre isso né são anos de produção né desde os anos 2000 assim tem muito muito texto aqui no Brasil sendo produzido pensando em devolutiva que eu acho que foi uma coisa que a gente não comentou hoje mas que eu acho que pensar essas experiências e trazer no texto como reflexão é muito importante né porque existem várias formas né devolutiva não é só dizer olha você encontra minha pesquisa nessa plataforma essa minha dissertação é de fato explicar eu tive a experiência agora numa pesquisa coletiva enfim internacional e que ocorreu no Brasil inteiro em vários lugares com diversos pesquisadores que a devolutiva tá sendo diversos eventos pra gente levar os resultados pras pessoas com quem a gente trabalhou então a gente fez um evento online tô fazendo um evento no campo que eu trabalho que eu também utilizei as pessoas que eu trabalho junto na minha pesquisa de mestrado também participaram dessa pesquisa internacional então a gente tá pensando em várias formas de devolutiva real né pra além enfim de ressarcimento pra além enfim do trabalho cotidiano mesmo né que eu acho que a etnografia quando você faz uma etnografia de longa duração tipo você precisa tá lá e está lá pra tudo né e obviamente a gente vai negociando porque também a gente acaba recusando muita coisa a gente não é obrigado a aceitar tudo também e a gente vai aprendendo nossos limites também eu acho que isso vira reflexão de assim muito fina mesmo teoricamente pra gente pensar nosso lugar como pesquisador de como os nossos dados estão sendo produzidos né de como enfim nosso corpo envolve as relações que a gente vai construindo em campo né acabam é isso alterando nossa pesquisa acabam tem muita gente antropólogo que chega em campo com uma pesquisa sai com outra ou resolve fazer uma outra pesquisa porque é uma demanda daquela comunidade né enfim acho que isso tem que virar escrita mesmo né nos nossos trabalhos é mas não ser perdida né lembrar né Ana que o início da da antropologia era exatamente o inverso disso tudo né a marca de nascença da nossa área supercolonial Alinovski chegou lá nas ilhas trobriandesas não tava nem aí pra nada nem pra ninguém tinha o né autoridade da coroa britânica sobre ele ficou quanto quis voltou saiu publicou não se preocupou se o que tava acontecendo com os trobriandeses tinha a preocupação né de enfim não perdê-los de não perder aquela informação mas a história inicial da nossa área é uma história de desrespeitos éticos contumazes quer dizer é também né um ganho que nós uma conquista eu diria né que nós fizemos não só porque nós somos maravilhosos mas porque a gente foi objeto de muita crítica dos nossos interlocutores porque nós somos ainda né e porque nossos interlocutores interlocutoras são cada vez mais atores sociais muito cientes enfim do que querem né se querem então acho que enfim é isso né hoje a gente sabe que tem que negociar ninguém vai chegar em campo e pelos seus belos e lindos olhos ser bem acolhido né não há autoridade que se sustente ela tem que ser construída e compartilhada né mas enfim é isso da minha parte espero ter contribuído se alguém quiser mais falar gente essa é a hora a gente vai ter quarta também aproveitar o restante aqui bora gente eu acho que não tem mais ninguém né então acho que a gente pode encerrar tudo bem né a gente vai conversar na quarta de novo e aí eu acho que a gente já vem com uma coisa mais concreta pra submissão mesmo é só pra adiantar pra quem tiver interesse é eu a gente preparou né uns slides e aí tem algumas a gente trouxe um pouco também é lá do manual da plataforma brasil que eu falei pra vocês alguns preenchimentos que a gente é obrigada a fazer que às vezes não estão tanto nas nossas pesquisas mas é bom saber de antemão então só algumas partes e também alguns modelos desses né que quando a gente submete a gente tem que enviar junto um termozinho que é essa que a gente precisa pedir o consentimento não só a gente precisa do termo mas às vezes a gente precisa criar um documento mesmo com essas garantias éticas e aí eu trouxe uns exemplos assim também né pra gente pensar então acho que vai ser uma coisa mais prática né pra quem quiser ver também o processo de submissão e eu queria agradecer muito a vocês né o tempo que tiveram pra ficar aqui enfim pela conversa pra todo mundo que comentou participou a Ana né Carolina por ter convidado ter mobilizado todo esse mini curso e a professora Ana Lúcia por ter colaborado tanto com a gente ter disponibilizado a estar aqui hoje trazido várias questões que eram fundamentais mesmo pra gente começar a conversa sobre ética e vou passar pra vocês pra gente finalizar Ana você vai abrir então a sala você cria o link posso posso criar eu tenho o e-mail USP acho que esse dura mais do que uma hora né o e-mail USP convencional daí eu acho que vocês não podem gravar mesmo né mas aí a gente usa o gravador de tela então tudo bem perfeito gente até mais até quarta até gente obrigada bom deu tudo certo né acho que deu tudo certo deixa eu finalizar aqui o e-mail USP Obrigada.